Como escolher o meu violão? Sou o maestro Adeudo Lopes, criador e condutor do projeto Inovação Musical. Segundo ponto importante. Eu compro corda de aço ou corda de nylon? Nesse primeiro momento, para você que vai começar, que vai iniciar, eu te recomendo corda de nylon, ok? Que é isso aqui, ó. O corda de nylon, ela tem um som um pouco mais fechado, um pouco mais suavizado. Porém, nesse primeiro momento, os seus dedos, essa parte do dedo vai estar muito sensível. Então, vai ser muito mais suave para você tocar no violão corda de nylon do que o corda de aço. Por uma única questão, o seu conforto no momento inicial. Dói o dedo aquela coisa toda. Então, com a corda de nylon, você vai se adaptar muito mais fácil. Se você acha que essas dicas foram relevantes para você, desce o dedo aí, curta, compartilha, só com todo mundo isso aí. E eu tenho o curso completo, completo para você que quer pegar sério, com uma sequência progressiva, com algo que vai te fazer, vai realmente trazer uma evolução. Te vejo na próxima aula. Te vejo na próxima aula.